O prefeito de Joinville, Udo Deller, realizou uma visita de inspeção às obras da Unidade de Saúde Parque Doar. Acompanhado pelo vice Rodrigo Coelho, pelo secretário de Saúde e do secretário da Comunicação, Udo chegou ao bairro Costa e Silva por volta das 5 horas da tarde. O objetivo da visita foi conferir pessoalmente o ritmo dos trabalhos e seu cronograma está sendo respeitado. O Udo Deller disse que fará novas visitas ao canteiro e que espera que os prazos de entrega da unidade da Rua Inambu sejam respeitados. Se cumprir o prazo, tá bom. Toca pra frente. Vamos, tamo junto. Hã? Tamo junto. Vou botar aqui em agosto. Que dia? No final de agosto a gente já meia muita coisa. Não, não é de agosto chegar aqui, não é de agosto. Prefeito do Deller aqui em visita, então, as obras do posto de saúde aqui do Costa e Silva. Como é que está o cronograma da obra dentro do que o senhor esperava? Bom, estou ouvindo a obra, está bem adiantada, ela passou por modificações, o teto teve que ser revisto para que a obra ficasse mais bem protegida, está bem adiantada e o prazo de entrega é em setembro e se a aplicação for boa, a função até agora atende aí a nossa necessidade e lá no final de setembro então teremos mais essa unidade para ser entregue à população. No primeiro momento nós falamos aqui do prédio físico e depois a instalação, as equipes vão estar trabalhando aqui médicos durante a semana, como é que o senhor está projetando isso? Não, tudo isso já caminha agora paralelamente à construção. Quando a construção estiver pronta, imediatamente, essa unidade de base de saúde, ela passará a funcionar com as nossas equipes de saúde da família. O governo está cumprindo a sua parte, cabe à população também fiscalizar as obras, enfim, para que tudo saia conforme prometido nos projetos. Com imagens de Wanderlei Benedetti e James Claus para o programa Nós de Joinville. Música 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 Música